Olha, não é, não vai, não vai dar, você é incapaz, não dá certo, não, não, ó, esse cara é muito bonito pra você, tá? Não, essa mulher é muito bonita pra você. Olha, isso é muita areia pro seu caminhãozinho. E aí o que que acontece? Você começa a se sentir incapaz de ter uma vida maravilhosa, e você tem direito de ter uma vida maravilhosa. Se você, e é esse meu posicionamento, é o que eu acredito, é criado a imagem e semelhança de Deus, se você é criado a imagem e semelhança de Deus, o que acontece? Acontece que você tem direito de tudo, de prosperar tudo que você quiser. Direito de uma família feliz, direito de ter dinheiro, direito de ter tudo de bom aqui nesse mundo, não é? Mas você se sente incapaz porque te contaram isso lá, seu pai te contou que não era possível pra você, a sua mãe disse, olha, isso não é pra você.